Que a graça tão maravilhosa de Jesus possa alcançar você de um modo tão intenso a partir de agora. Graça significa tudo aquilo que eu preciso de Deus, mas eu não mereço. Mas para eu receber de Deus, eu apenas preciso reconhecer isso. Eu não mereço, eu não sou digno de receber. Tudo que eu recebo de Deus é pela sua bondade e misericórdia. Chamamos isto graça. E cada dia que eu venho nesse estúdio, pesa no meu coração esta tremenda responsabilidade de plantar no seu coração essa semente de graça. Que você sempre possa entender que tudo que você recebe de Deus o Pai não é razão do seu trabalho, do seu suor, do seu esforço, das suas virtudes, mas é exatamente pela bondade e misericórdia do Senhor. A vida só é vida quando seus olhos são abertos para reconhecer esta realidade tão gloriosa. nós necessitamos dele, fomos criados por ele, para a glória dele, mas só recebemos dele quando eu reconheço isso. Não são meus méritos, nada. Por isso que a própria salvação é otorgada ao homem, não por causa das suas virtudes, mas exatamente porque ele recebe de graça. Está escrito assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque se eu tivesse que fazer alguma coisa para Deus me dar, para eu receber dele, então não era de graça. Ele estaria apenas me recompensando por algo que eu fiz. Mas não é assim. Jesus Cristo fez em nosso lugar tudo, mas tudo, tudo, tudo mesmo. Pagou o preço na nossa redenção. Por isso que quando eu leio aqui a escritura, e quero ler para você, Efésios capítulo 3, os seis primeiros versículos, trazem assim como que um descortinar da graça de Deus em nossa vida, para que você possa viver intensamente essa realidade. Preste atenção. Efésios capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E quem é esse amado? É Jesus. Jesus Cristo, ele não veio como representante de Deus. Não, não. Jesus Cristo é Deus. É Deus. É Deus que veio até nós. A segunda pessoa da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus Cristo veio exatamente para que nós pudéssemos conhecer Deus, pudéssemos saber do propósito que ele tem para a nossa vida. Por isso diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós não vamos ser abençoados, nós já fomos abençoados. Sabe, Jesus Cristo, com ele, ele veio trazer toda sorte de bênçãos. Não existe, ele não vai ter que criar uma bênção especial. Não, ou seja, em Jesus Cristo tem ali tudo, mas tudo, 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 tudo que o homem carece. Só Jesus é que pode dar sentido à vida do homem. Só Jesus é que pode arrancar do coração do homem o peso do remorso, da culpa, da angústia, daquela tristeza mórbida, só ele, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo veio, se identificou conosco. Por isso que diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Nós já fomos abençoados. Não é uma questão de você hoje falar assim, Oh Deus, venha me abençoar, me abençoe, me abençoe, me abençoe. Ele já nos abençoou. O nosso papel é nos apropriarmos. O nosso papel é nos apropriarmos daquilo que ele já conquistou para nós. Não existe nada na sua vida, neste dia, neste momento que você vive, que ele já não providenciou a bênção. E esta palavra bênção, usando um termo assim, bem coloquial no nosso dia a dia, é a resposta. Não existe uma resposta que você busque que ele já não tenha. Porque para ele, o ontem, como o amanhã, tudo é a mesma coisa. É sempre o presente. É sempre o presente. Quando você vai numa agência bancária, descontar um cheque, O moço do caixa olha para você, ele não quer saber a sua idade, se você é feio, bonito, culto ou inculto, nada disso. Ele pega o seu cheque. E ele normalmente vai fazer duas coisas apenas. Ele confere se tem saldo. E ele confere a assinatura. Não é assim? De quem emitiu o cheque. Confere o saldo. Tem. E confere a assinatura. De quem tem aquele dinheiro. Ele paga. Ele entrega. Em outras palavras, é muito semelhante o que Jesus Cristo fez. Ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Não existe uma bênção que ele vai criar. Não existe nada que ele vai criar. Ele já criou tudo. Tudo. E agora, o nome para descontar esse cheque, se puder falar assim, é Jesus. Jesus Cristo. Ele já fez isso. Nesse momento que você vive, a sua necessidade específica, essa bênção que você clama por ela, a resposta é dele. A resposta é dele. A resposta é dele. É o meio de você se apropriar dela. Quando você ouve aqui, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E dessas regiões celestiais, você toma para o seu dia a dia, essa bênção e essa resposta para a sua própria vida. Pode parecer tão complicado, mas é simples demais. É algo pela fé. E fé é chamar em existência as coisas que não são como se já fossem. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Somos salvos pela fé. Quando você ora, é pela fé. Vivemos pela fé. E o justo caminha assim. De fé em fé, de glória em glória, e de vitória em vitória. Guarde no seu coração esta palavra. Medite nela. Acerte na sua história o que precisa ser acertado. E descanse de uma forma tão gloriosa nos braços do Pai. Quero deixar com você, mais uma vez, o nosso telefone. 3429-9550. Qualquer dia, qualquer horário, você pode ligar. 3429-9550. E amanhã, se o Senhor Deus permitir, neste horário, eu quero retornar para continuar profetizando vida, para a sua vida. Até lá. No nome de Jesus. Amém. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.